Essa casa aqui era dos vizinhos e eles se mudaram uns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, por causa que lá em cima daquela janela, lá em cima, aquela que está com a luz acesa lá, e eles viam uma mulher com os cabelos pretos na frente da cara, então a mulher do vizinho não gostava dessa cena, que era bem dizer quase todo dia, então eles acabaram se mudando, e assim a casa ficou abandonada, ninguém compra, porque acho que os vizinhos na volta contam o que acontece, então acaba que ninguém se interessa em comprar a casa, já por esse motivo. Pode ver que a casa está bem abandonada, faz anos que ninguém vem aí, já está um clima bem macabro. Previsência espiritual. Previsência espiritual. Aqui já foi uma antiga, tinha um comércio aqui, uma soveteria, né? Aqui tem um banheiro. Uma pessoa morreu nessa área. Nessa área aqui acima. Como ele falou. Tira o corte. Não sei se esse é de esgoto. Essa aqui. Eu perguntei aqui. Agora, de longe de hoje, a gente tem um banheiro. Tive a ver se vê. Como é que tem um banheiro? Você, quem é que tem um banheiro? Que toque! Rádio! . . . Pode baixar no pia que daí pega o melhor, isso. Eu quero ver que essas coisas aqui, tem até uma coisa dele, é alguém que tá tudo fora, é uma pia. A mulher acha que ela trabalhava aqui mais na pia, né? Como eu falei, se eu ia lá, mulher, que eu falei, se eu ia lá, mulher. Ela trabalhava, lidava aqui no local da pia. Ela, não, ela não levava pra lá, mas ela lavava a nossa, assim. Ela lavava pra você aqui, ó, ela tá por aqui, ó. Tá, a gente tem uma ideia que eu vou acender uma véu aqui, puxar lá, né? Mas vamos posicionar essa caminhola assim, ou aqui, vamos ver o que a gente consegue pegar. Vou fazer assim. Olha, foi assim, olha. Olha, assim, olha, eu acho que não tem banho de pão, mas eu tô, acho que não tem. Como se fosse aqui do lado, como se fosse um tanquinho ali. Tinha alguma batilheira ali? Não. Tinha, bem antigamente tinha uma batilheira ali em cima, aqui ele aberto esse portão. Olha isso, cara, olha isso aqui, ó. Tá na minha volta aqui, ó. Tá na minha volta aqui, ó. Tinha, porra. Tinha que se fosse aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto